Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos ITA 2021, texto 2. Semana passada tivemos ITA 2021, texto 1. Semana que vem teremos ITA 2021, texto 3. Três textos bem interessantes. O primeiro, médio. Teve uma questão anulada, como você viu. E o segundo, bem mais complexo, super bem mais complexo. Vocabulário, algumas coisinhas ali eu coloquei para auxiliar na nossa compreensão, na sua compreensão, na sua resolução do teste. Mas, grande garoto, muito grande garota, mesmo com vocabulário comum normal, a situação não é assim das mais maravilhosas para que você possa realmente encarar adequadamente com otimismo um texto desse. Demais vestibulares, PUC, Rio, Unifest, Bakkenzi, Unesp e assim por diante. Eles têm textos falando sobre informática, sobre educação, sobre política, sobre social, sobre tudo, mas com princípio, meio e fim. Não apenas um comentário, pego assim, do meio. Somente citando a coisa jogada ali para você interpretar adequadamente. encontrar os caminhos, encontrar o caminho das pedras, super, para que você possa adequadamente matar esse texto. Mas é claro que nós vamos fazer o possível para que você tenha uma noção exata do DNA, ou seja, do DNA do elaborador da prova. Como ele pensa, como ele faz a estratégia dele. Lembrando que a intenção, em alguns textos, é dificultar ao máximo. Claro, o super é uma prova do Ita, como você viu na prova na aula passada, né? No texto 1, que uma questão foi anulada. E eu fui bem claro. Uma questão não dá certo. Ela sai com erro quando você tenta dificultar demais. Tanto é dificultar demais, a coisa fica realmente muito vulnerável. É necessário uma, duas, três, quatro, cinco revisões, se for preciso, para que você mande lá para o pedidor da prova, ou seja, para o encomendador, ou seja, para o próprio Ita, que a coisa está bacana. E quando vem com erro, nossa senhora, é uma chateação. Você fica assim uma semana sem dormir, mas é necessário muita coerência. É necessário muita atenção. Mas acontece. Aconteceu na UEM, várias vezes, aconteceu na PUC Paraná, aconteceu no Ita, aconteceu na FUVEST e assim por diante. Então, realmente, ninguém está isento de cometer esses errenhos aí. Mas, grande garoto, grande garota, este texto do meio, texto 2, que veremos hoje, é alguma coisa, sim, mais exigente. Na próxima aula, na próxima semana, com o texto 3, alguma coisa mais suave, mais fácil. Mas, neste texto, sendo mais complexo um pouco, as alternativas dos testes estão em português. Sempre existe um equilíbrio. Se o texto é muito chatinho, muito complexo, muito difícil de você ligar um ponto a outro, as alternativas geralmente vêm em português para tentar facilitar um pouco a sua vida. Vamos tentar, super? Vamos tentar? Então, vamos lá. Mas, primeiramente, avisando você que eu acabei de montar um PDF bacana para você aqui e deixei na descrição do vídeo, para que você clique e possa acompanhar. É verdade. Clique e possa acompanhar direitinho, sem problemas. Ah, sim, sim. Você está curioso em saber, vai ter vídeo desta vez? Não super, provas do ITA atuais, né? É muito difícil você arranjar um vídeo relacionado ao tema do texto, porque o texto em si não tem um tema muito específico que possa ser relacionado a um vídeo do YouTube. Então, realmente, você tem que deixar a coisa sem vídeo. Se é uma questão de Enem, eu encontro 40 vídeos. Uma questão da FUVESCH, eu encontro 57 vídeos. Uma questão do Mackenzie, sem problemas. Mas, uma questão do ITA, barbaridade. É difícil, super. É muito difícil. Mas, então, deixamos sem vídeo nenhum. Apenas o PDF aqui na descrição, para que você possa acompanhar e anotar. E você vai ter que anotar, vai ter que grifar, vai ter que pintar, vai ter que colocar flechinhas ou setinhas, como me referi na aula anterior. Para que você possa realmente ter o máximo de aproveitamento e certeza na hora de marcar a alternativa correta. Bacana? Então, vamos lá, super. Vamos lá. ITA 2021, texto 2. Falando sobre Einstein. Não, ele não está falando sobre Einstein. Claro que ele cita gênio. Claro que ele cita inteligência. Claro que ele cita capacidade. Claro que ele cita educação no texto. Tudo isso. E ele realmente compara aquelas pessoas que realmente são educadoras, são amigas da inteligência, como tem aquelas pessoas que são amigas da mediocridade. Tanto que ele cita como parágrafo aí, aliás, parágrafo não, como título do texto, Paradise, que me faz lembrar uma certa banda por aí, Paradise of Mediocrity. Ou seja, paraíso da mediocridade. Criticando pessoas aí que aderem ao lado mais baixo da questão da compreensão das coisas nesse reino do planeta Terra. Gostaram dessa super? Reino do planeta Terra. E ali tem uma foto do Einstein com um quote ao lado, uma citação ao lado. Eu encontrei isso aonde? 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 Lá no Google. É verdade. Se você pegar essa citação, esse quote, em outras fotos você vai encontrar. Então eu não asseguro, não asseguro embaixo que Einstein tenha dito aquilo que está ao lado. Porque essa mesma citação pode estar ao lado de Benjamin Franklin. Pode estar ao lado de uma foto de aquele rapaz lá da Guerra da Secessão, Abraham Lincoln. Exatamente. Pode estar ao lado de quem mais? Aquele cara da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. A Primeira Guerra como combatente e a Segunda Guerra como herói, Winston Churchill. E assim por diante. Ou Bernard Shaw ou qualquer outra pessoa, qualquer outra celebridade, amiga e sendo referência de inteligência. Então é apenas um quote, apenas uma referência. Excellence e Mediocrity. Beleza. Mediocrity apareceu essa palavra num dos episódios daquela série Young Sheldon. Muito interessante, aconselho de assistir, principalmente porque os pais do garotinho falam o inglês do Texas ou tentam pelo menos. Daí você vai ó, 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 ouvindo e aprendendo cada vez mais. Mas vamos para o nosso paraíso da Mediocrity. Paradise of Mediocrity. It is the standing. Permanente, super permanente. Reproach, censura, of a democratic society. De uma sociedade democrática. That it is the purgatory of genius. Purgatório da genialidade. Do gênio, da inteligência, da sabedoria. And the paradise of mediocrity. E é o paraíso da mediocridade. Onde tem muita burrice, super muita burrice. With ourselves, com nós mesmos, it has become notorious that when a man, quando um homem, is so unfortunate, ou seja, infeliz, as to exhibit uncommon abilities e em exibir habilidades incomuns, he usually renders himself ineligible for political honors or distinctions. Ele normalmente se rende a ele mesmo, a ficar ineligible politicamente e ausente de todas as honras. Meu Deus, sério? É assim mesmo? Continuamos. It would seem, parece, pareceria, that the community is possessed, ou seja, está-se possuída with the groveling. Palavra estranha. Bajuladora, quality, qualidade of a sordid mind, de uma mente sordida, which hates, que odeia superiority, ou seja, superioridade. And would ostracize, condenaria ao ostracismo, ao isolamento, ao afastamento da visão dos outros gênios, as the Athenians did Aristides, ou seja, como os atenienses fizeram com Aristides. Dá uma buscadinha lá em Aristides, lá no Google ou em qualquer esquema, ele foi condenado ao ostracismo. No texto original, Aristides está em letra maiúscula e outros nomes também e o Ita colocou aí letra minúscula. Como é que eu sei isso? Super! Eu vou pesquisar na origem. Eu quero saber exatamente o que o autor pensa, como ele pensa, se ele muda o texto, se ele substitui expressões, se ele faz algumas coisinhas que não deveria fazer ou que deveria fazer, sei lá, mas quero conhecer a fundo quem elabora a prova do Ita, conhecer todo o seu perfil para mostrar melhor a vocês. One significa nós ou a gente, além de ser um, mas é mais conhecido em texto como nós ou a gente, um só nos cardinais aí, né? One might believe, poderíamos acreditar, it would not be unpleasant, ou seja, desagradável. Então, de popular taste, para o gosto popular, it's some enterprising. A empresa tem a ver isso com uma pessoa. Há uma pessoa empreendedora, talvez não de uma empresa, could invent a machine, poderia inventar uma máquina. For standing, impactante, intellectual development, um desenvolvimento intelectual impactante. After the fashion, depois da moda, of idiotic barbarians who flatten, ou seja, achatam, the heads of the children, as cabeças de seus filhos ou de suas crianças. Barbaridade. Ele cita bastante os dois lados, da inteligente, da inteligência e da mediocrity. E mais, the methods as masters of the community certainly appear, certamente aparece, to believe that political equality, igualdade política, implies, implica, not only social, não apenas social, but should also imply intellectual equality, ou seja, igualdade intelectual. Underpaying, subidor, of being severely frowned down, apreendido, não repreendido, by an outraged public opinion, ou seja, uma opinião pública ultrajada, me faz lembrar cancelamentos, não sei porquê. Chegou essa? Então vamos continuar. The prevalent sentiment manifests itself in many different ways, em muitas formas diferentes. It finds expression in public conveyances, transports, and resorts, abrigos, quer dizer que quando eu vou passar as férias no resort, eu vou passar as férias no abrigo, sim, que tem piscina, que tem massagem, que tem suco de fruta, que tem whisky's que eu gosto, que tem um monte de coisinhas assim, hum, aquilo lá é um abrigo, hum, que bacana, né? And is not altogether, completamente unknown, desconhecido. Even to the pulpit. A pulpit é onde o padre fala, é onde o orador fala, é onde o presidente fala e assim por diante. It's found to perfection in the speech, discursos of demagogues, who feel certain they are never so successful as when the audience is satisfied that the intellect of the speaker is of no higher and order than that of the lowest intelligence among them. Barbaridade. O que ele falou aí? Dos demagogos que sentem aquela certeza que eles nunca vão ser, nunca estarão assim tão bem-sucedidos como quando sua audiência está satisfeita que o intelecto do falante, do orador, é não mais alto do que a mais baixa inteligência entre eles. Meu Deus, isso é nível lá por baixo. Deixa pra lá. Worse than all, pior de tudo, it is demonstrated in the election of public authors of nearly all grades up to, até o mais alto, cruzes, of which rather, ou seja, o último, ou pode ser o mais recente, tanto faz, você manda no contexto, aliás, não o autor, manda no contexto. It has now become quite the custom to assume that it is impossible, impossível, for a man of first rate, ou seja, principais poderes, poderes mais poderosos, gostou dessa, poderes mais poderosos, poderes principais mais importantes, que é isso, first rate, powers to be made president of the United States, perfeito presidente dos Estados Unidos. Super. Estamos lendo, estamos desmontando, estamos decifrando, estamos desconectando, deixando tudo separadinho, bonitinho, traduzidinho e fazendo aquela ênfase legal pra que você entenda bem o texto. Mas é um texto não muito fácil, um texto mais complexo. Então, exige uma releitura, uma divisão, um pausar de vídeos pra que você chegue aonde deve chegar. Porque which land, emprestam, to so singular, a state of affairs, que seria coisas, are of an intricate, complex character. At the outset, que significa início, it's difficult, it's difficult to realize, perceber, o que? The possibility, a possibilidade of a system, um sistema, the logical deduction from which appears to be that. If a man would rise, se ele subiria em life, he must assiduously belittle, ou seja, menosprezar his understanding, ou seja, seu entendimento, sua opinião, sua forma de pensar. Assiduously seria com assiduidade, repetidas vezes, ficar lá tentando menosprezar a sua forma de pensar, perhaps it would be fairer, ou seja, might just to modify the proportion, so far as to conceder, conceder, that ability, habilidade, is as useful here as elsewhere. Tão útil aqui como em qualquer outro lugar. Provided fornicidad, the honor has the tact, ou seja, o tacto, a sensibilidade super, not to affront, não entrar em confronto, to the sensibilities of the people by showing too much of it. Mais uma tela aí pra você, dar uma pausada, dar uma relida, dar uma reescutada e tentar entender a sequência de cada pensamento. Porque veja, cada frase dessas é uma opinião, é um pensamento, é uma ideia colocada. Então, são várias ideias colocadas ao léu. Beleza? No doubt, sem dúvida, a vague apprehension exists in the popular mind that shining, brilhantes, talents, are dangerous, são perigosos, when entrusted with executive power in the republic. E é, entretanto, aquela conjunção que você conhece, it were a poor, muito pobre, commentary, comentário, on our institutions to intimate that under them for a man to be clever, ou seja, inteligente, he must also be vicious, ou seja, perverso ou imoral. Peraí, para um homem ser inteligente, ele deve também ser perverso ou imoral? Então, coisinhas aí que você vai vendo, vai anotando, vai escrevendo a sua forma de entender o texto, para que você possa organizar todas essas ideias aí colocadas. Será que eu falei que era um texto pouco comum? Será que eu falei que era um texto um pouquinho mais inteligente? É, o número um da semana passada foi um texto seminormal. Deu para entender mais ou menos, se bem que exigiu bastante de você. Agora, este segundo, ele está exigindo muito mais. O da semana que vem é mais leve e super, graças a Deus. Já dá para você, realmente, dar uma descansada. Experience, experiência, rather teach, ensina o contrário. If the diffusion of education, having the general fantasy, tendo a tendência geral to elevate, elevar the understanding, que significa compreensão ou inteligência, is to produce more bad men than good, we had better abandoned than foster, estimular nosso sistema de escolaridade. Então, se nós temos, diz aí esse último parágrafo, um esquema de educação fantástico, que é uma tendência elevar a compreensão, a inteligência, ao talento e assim por diante, e você vai menosprezá-lo ou vai deixar de lado, porque, de uma certa forma, devido a situações planetárias, está formando mais mentes ruins que boas, a escola é fantástica, maravilhosa, mas ela forma políticos corruptos, ela forma ladrões, ela forma pessoas com más intenções e assim por diante. Todos passaram pelas escolas. Vamos acabar com as escolas? O que mais? Devemos ir além para a solução, para a solução de nosso enigma. That minds of moderate caliber ordinarily, significa normalmente, ou simplesmente, condemn everything, tudo which is beyond, além da range do seu alcance. Será que existem certas pessoas aí condenando tudo que não entendem? Então, por exemplo, elas nasceram após o homem ter pisado na lua. Ela não viu aquilo. Então, ela diz, isso não existiu. Fazer o quê, né, super? Vamos lá? Leia atentamente as declarações destacadas, em seguida, assinale a alternativa correta. Correta. Número um. Quanto menos inteligente for um homem, mais chances ele terá de ser presidente dos Estados Unidos. Em uma das frases, tem uma das ideias lá do texto. Fala em ser presidente dos Estados Unidos. Leia aquela frase com muita atenção. Separe em pedaços para analisar se essa alternativa é correta ou não. Número dois. Quando um homem infeliz, a ponto de exibir habilidades incomuns, ele se torna ineligível para distinções políticas. Veja direitinho. Ali tem a palavrinha ineligível, bem cognata, bem latina, igualzinho ao português. Separe, analise muito bem aquela frase e compare com essa e veja se é possível ou não. Número três. A declaração de que o sistema educacional deve ser abandonado, se produz mais pessoas ruins, que boas, é irônica. Eu não devia, eu não devia, mas eu fiz uma ironia. Opa, deixa para lá. Você vai analisar essas três aí e de acordo com o texto é correto afirmar que apenas uma é verdadeira, apenas duas é falsa, apenas a três é verdadeira, ambas uma e duas são falsas, ambas duas e três são verdadeiras. Meu rapaz, analise muito bem, garota sensacional, garota super. Dá uma olhadinha nessas frases todas e nós lemos, separe, analise direitinho e compare com estas alternativas para ver se você acerta este ou não. Mas agora, pause. Voltou super, que beleza, que bacana, que legal. Qual que você achou? Qual que você decidiu? Aê, ambas duas e três são verdadeiras? Vamos ver, vamos ver. Numa dessa, vai que é, né? Quando um homem feliz a ponto de exibir habilidades incomuns, ele se torna ineligível para distinções políticas. Nossa, olha só, olha só, quando um homem é tão infeliz exibir habilidades incomuns, ineligível para distinções ou honras políticas. Hum, você foi nesse pedacinho aí, analisou bem e marcou. é isso aí. É isso aí. Dois, a declaração de que o sistema educacional deve ser abandonado se produz mais pessoas ruins do que bons ou boas, é irônica. experiência ensina o contrário. É produzir mais homens ruins que bons. Então, você vai abandonar? É irônico isso. Número dois, do texto destacado extraído do segundo parágrafo. Cara, vai lá, volta lá, vê no seu PDF, gripe, destaque, e faça com atenção essa leitura. It is found to perfection in the speech of demagogues who feel certain they are never so successful, tão bem-sucedidos, as when their audience, when a sua audiência is satisfied, está satisfeita, that the intellect of the speaker, do intelecto, do hino, do falador, do orador, is of no higher an order than that of the lowest intelligence among them. A ideia principal é de que? Pause e faça. Voltou? Que massa, vamos lá, qual que você viu? Há uma igualdade sentida entre os demagogos e sua audiência indicada por so successful as. So successful as. Significa tão bem-sucedido quanto para frases negativas. Se você der uma olhadinha lá no nosso vídeo de comparisons, comparativos, nós temos comparativo de igualdade para frases afirmativas as, as. Para frases negativas so e as. Mas aí tem um negativo aí. Onde? Onde tem um negativo? Onde está, Romário, esse negativo aqui? Onde está? Está aqui never, never é negativo. É uma expressão negativa, então justifica esse so aqui. É, realmente, é uma igualdade. Ou é igual ou não é igual. Ele meio que cobrou gramática aí, super. De acordo com o terceiro parágrafo, é correto afirmar o que? Pause e passa. Voltou? Afirmar o que, o que, super? Mentalidades medianas desaprovam tudo que está além do seu alcance. minds of moderate caliber. Calibre moderado. Não lá em cima, moderado, mediana. Simplesmente condenam tudo que está além do seu alcance, além da sua imaginação, além da sua compreensão. Não, o homem nunca pisou na Lua. A Segunda Guerra Mundial não aconteceu. Hitler era um santo e assim por diante. Que coisa, né? Vamos lá, próximo teste. Não tem o próximo teste, isso é só apenas esses três. Mas na próxima semana temos o mais fácil de todos. Um texto assim mais coerente, contando histórias, contando situações, mas também exigindo muito nos testes. Então, super amigo, super amiga, aqui ao lado, né? Eu sempre coloco umas, uns quadradinhos aí com relação a outros vídeos que você pode assistir. Dessa vez eu coloquei aí, pode ver ao lado, nos 20 segundos finais aparecem, quatro vídeos da prova do ITA de 2022. Estamos vendo 2021, quando terminarmos essa, numa outra oportunidade, vamos para 2020 e assim por diante. Para que você tenha uma noção exata de provas mais exigentes, mais pegativas e assim por diante. Um grande abraço a você e até a próxima aula. ou seja, ITA 2021 aula 3. Aguarde, não perca. Bye-bye.